Cara, dia de jogo de... Nossa, que loucura que tá o dia, não passa nunca, ainda tô numa gripe terrível, mas vamos lá pro Beira Rio. Já tô indo daqui a pouco, cara. A gente vai fazer uma transmissão louca, de mais de 10 horas de transmissão. Não sei nem o que dizer hoje do Internacional, cara. Eu acredito muito nessas imagens aqui em cima, de um time entregando muito em campo, fazendo algo que a gente espera que eles façam hoje à noite, a gente que tá vendo o Inter jogando mal o ano inteiro, não apresentando quase nada, praticamente nada, não importa se é mano, agora com o Cudê veio uma esperança nova, mas ainda não foi aquele momento, talvez seja hoje à noite, contagiado por um Beira Rio lotado, por uma rua de fogo que o Marcos Peixoto organizou, que vai ser... Cara, tem sinalizador pra botar fogo em Porto Alegre. Vai ser a maior rua de fogo da história do Internacional. Então, que os caras contagiem no ônibus, com isso que a torcida tá fazendo. Eu vi torcedores vindo do interior de Santa Catarina, do interior do Rio Grande do Sul, muitas caravanas. É 50 mil pessoas no Beira Rio, cara. É 50 mil pessoas no Beira Rio. Hoje é dedo no Cudê e gritaria. Três da tarde já vai ter 10, 15 mil pessoas circulando no Beira Rio, fazendo churrasco no Marinha, se organizando, confraternizando com os amigos, pra quando o time entrar em campo, cara. Já no aquecimento, o Beira Rio tem que rugir. O Beira Rio tem que ferver, cara. Hoje é dia do Beira Rio falar. Porque o time se contagia dentro do gigante com a sua torcida. A gente sabe isso. E lá é o River Plate, um cano do time. Cara, a gente enfrentou o Barcelona. O melhor Barcelona de todos os tempos, com o Ronaldinho voando. Ai, mas ele não tinha Messi. Vai pro diabo, te carrega com o Messi. Gremista usa essa. Messi tinha 16, 17 anos. Que Messi? Era o Ronaldinho simplesmente um mago. E nós fizemos o Barcelona se curvar aos nossos pés. E nós nem estávamos lá. Pouca gente estava. Hoje tem 50 mil apoiando. 48. 2 mil é do River. 48 mil pessoas gritando em uma só voz o tempo todo, cara. Empurrando o time. É no amor ou na dor. Então hoje ou eles jogam. Porque tem qualidade. A gente sabe que tem muitos ali que tem. Uns nem tanto. Ou eles jogam no grito. É aquela história do cavalo, né? A cenoura na frente. Ele vai caminhando pra se motivar. Ou a cenoura atrás pra motivar. Então se a cenoura na frente não resolver pra eles, vão botar atrás. Vamos gritar e empurrar esses caras o tempo todo, meu. É assim que dá pra ganhar no River Plate. Nós temos futebol pra ganhar no River Plate. Nós temos qualidade pra ganhar no River Plate. É um grande clássico. Não tem uma disparidade tão grande. Ah, mas o Rocher foi o melhor em campo, ok? É na casa dos caras. Se eles não fossem melhor lá, aqui eles não seriam. Ou podem até ser melhor aqui. Também não importa. A gente pode passar por eles. A gente tá muito vivo. 1x0 nos leva pros pênaltis. 2x0 nós estamos classificados. E quantas vezes nós já vimos times melhores que o Inter vir jogar no Berahil e se curvar o Inter no Berahil. Porque o Berahil fala. Então, gurizada. Hoje é o dia de empurrar o Internacional até o final do jogo. Seja nos 90, seja nos pênaltis e classificar pras quartas de final. Aí, sem desprezo. Os dois que estão lá, Bolívar e Atlético, não tem o mesmo poderio do River Plate. Já são jogos mais tranquilos, eu diria. Mas não quer dizer que o Inter vai passar. Mas esse é o plano, gurizada. Ir pra dentro do River Plate hoje e ganhar esse jogo. Trazer essa classificação na marra. Aí, cara, tu tá eliminando um dos melhores times da América do Sul. A moral sobe. Sobe muito. Quem sabe definitivamente essa chave não vire. É o Inter. Nada mais importa hoje. Quem for no Berahil é pra sair de lá rouco. Ou louco. Mas feliz. Classificado. Valeu? Tamo junto. Tamo junto.